Essa é uma Rodriguesia venústita, conhecida como véu de noiva. Não é da família das Vandas, das Vandácias, mas o cultivo é bem parecido. Ela gosta de ficar com as raízes mais aéreas também. Um sombreamento padrão, 50%, 70%, né? É uma planta tropical, suporta bem o calor. Não o calor rigoroso, né, gente, do deserto Saara. Mas, como vocês podem ver, aqui é um tronquinho de café. E olha as raízes, tá vendo que coisa linda? Plantei em novembro, por volta do dia 30 de novembro. E olha só, tem um brotinho aqui, raízes. Ela tem um crescimento simpodial, tá? Simpodial é aquela orquídea que cresce desembestadamente pra tudo quanto é lado. Depende de onde ela quer nascer. O monopodial são as falainopsis que crescem sempre verticalmente, né? As simpodiais é que crescem para os lados. Essa é uma muda pequena. Eu tenho uma muda de lá maior ali e vou mostrar pra vocês. Elas gostam de raízes pendentes, tá vendo? Não gostam de ficar com raízes sufocadas. Elas gostam das raízes penduradas, assim. Por isso que eu falei que o cultivo lembra a vanda. Mas não são vandáceas. Tá vendo? Aqui é uma torceira maior. Essa aqui eu já não sei que cor que é. Tenho outra aqui também. E também tá no tronquinho. Então o que eu aconselho? Ponha no tronquinho um pouquinho de substrato pra manter alguma umidade. Tá? Que ela vai muito bem. Tá vendo? As vandas gostam disso aqui. Raízes pra fora, penduradas. Assim também são as rodriguesias. Então, se você botar no tronquinho, ela vai desenvolver muito bem. Não precisa sufocar as raízes. Mas se você preferir optar em cultivar em vaso, essas coisas assim. Que sejam um substrato bem drenado. Bem, bem, bem drenado. Pra água bater e correr. Que é a mesma coisa dos oncídeos. São raízes finas. Não são raízes grossas. Igual tem as catleias e as vandas. E é isso aí, pessoal. Quando tiver com flor. Essa já teve flor. Quando tiver com flor, eu volto a mostrar pra vocês. Como eu disse. Crescimento monopodial. Pra cima. Tá vendo? Assim como as falainópsis também. Já simpodial. Já é dessa forma. Olha, tá vendo? Cresce pra tudo quanto é lado. Não é pra cima, não é pra baixo. Ela cresce onde ela achar que deve emitir broto. Ou frente, né? Ela vai crescer e vai aparecer. Então, esse aqui é o tipo de crescimento monopodial. Desculpa. Simpodial. Que é o mesmo caso das rodrigueses. Que crescem pra todos os lados. Um beijo pra vocês.